Ocupantes criticaram a superlotação das cadeias no Brasil. O país tem cerca de 600 mil presos em regime fechado. Uma taxa de ocupação de 164%, isso quer dizer, onde cabem 10, a gente tem 16 para 17 presos. Cadeia que nem em casa de mãe, sempre cabe mais um, né? A representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirmou que com a entrada em vigor da lei de drogas em 2006, houve um aumento de 123% no número de presos por drogas no país. Ela reclama da falta de critérios objetivos que diferenciem traficantes de usuários e lembrou que mais da metade dos presos são jovens negros e pobres. Os negros no Brasil, eles são uma vez meia mais encarcerados que os brancos. E não quer dizer que os negros cometam mais crimes. Isso que demonstra justamente um viés no processo de abordagem, depois de julgamento, enfim, no funcionamento do sistema de justiça criminal no país. No debate, um ponto foi enfatizado pela maioria dos palestrantes, a dificuldade dos detentos terem acesso à justiça, o que faz com que haja uma grande quantidade de presos provisórios aguardando julgamento em regime fechado, uma média de 40% no país. As tornozeleiras eletrônicas e audiências de custódia foram citadas como boas alternativas para diminuir o número de pessoas presas. Os dados apontam para uma soltura durante a audiência de custódia de mais de 50%. Então, possivelmente, se nós tivéssemos audiência de custódia no estado de Goiás ou na capital Goiânia, de 5.900 pessoas que nós encaminhamos para ficar em média 41 dias, a metade dessas pessoas sequer teriam ingressado no sistema prisional. A resposta vem sendo dada aos conflitos de violência nos estados é aumentar presídio e aumentar vaga. Para a representante do movimento Paz Novo Hamburgo, medidas mais brandas não resolvem. Ela reclama que 60% dos crimes cometidos na cidade são por presos em regime semiaberto. O semiaberto passou a ser um braço externo das facções criminosas que estão no fechado. Muitas facções criminosas montando empresas para dar cartas de emprego a seus parceiros nessa expectativa utópica de que eles estão trabalhando. Para o senador Donizete Nogueira, o país precisa investir em soluções mais baratas e mais ágeis que as penitenciárias. Com construções mais baratas, tipo fazendas produtivas para a produção, indústrias, pequenas indústrias para a produção, e que levasse as pessoas para darem retorno à sociedade não só despesa, a gente talvez resolvesse esse problema de curto prazo. Em curto prazo.